Neste domingo acontece em Joaçaba o primeiro workshop de dança. O evento está sendo organizado por um grupo de bailarinos e iniciará às 9h30 da manhã se estendendo durante todo o dia no barracão da escola de samba Aliança. O objetivo é trazer mais informação pessoal, está criando um local onde a gente pode trocar informação aluno, professor, está fazendo realmente uma coisa bem legal e para todas as pessoas possam participar. Para trabalhar, estaremos trabalhando com jazz e street dance. Na parte de jazz vamos contar com a Raquel, que ela é do Rio Grande do Sul, é formada em jazz. Estamos contando também em street com a Úrsula, que ela era uma professora daqui, agora ela está no Rio Grande do Sul, que ela vai trabalhar ragajan. Em freestyle, que também é um estilo na categoria de street dance, vamos trabalhar com o Fabrício, que ele é de caçador. E na parte de locking e whack, que são dois estilos bastante usados hoje em dia, nós vamos estar contando com o Rodrigo Bernard, que ele é do Rio de Janeiro, já foi jurado em um dos principais festivais do Brasil, que é o Festival de Dança de Joinville e Bento em Dança. São apenas 165 vagas disponibilizadas e a taxa varia de 20 a 30 reais conforme o estilo. Serão aulas que irão avaliar teoria e prática, incentivando a dança e proporcionando mais conhecimentos aos amantes desses estilos. Todos os participantes receberão certificados. Elas podem estar entrando em contato comigo ou com a Cristiane, que é a pessoa que está organizando o workshop, através de Orkut, MSN ou até aqui na escola, que tem gente que tem informação sobre a gente também. Até quando? Até amanhã. Então, deixa um convite para o pessoal e uma mensagem também. Ah, então eu queria convidar todo mundo para participar, que é para trocar informação realmente. A gente queria estar organizando, ver como está, quem sabe, uma próxima oportunidade de trazer outros profissionais em outros estilos, a gente está fazendo o teste para ver como vai ser. E para poder ajudar todo mundo, que normalmente não tem nada, cidade pequena, coisa assim. O pessoal tem que se locomover e sempre tem essa questão financeira que nunca é muito fácil para grupos que são independentes, né, que sempre se preocupam com essa parte de dinheiro. Quando que vai acontecer? Será domingo, dia 27, agora, e vai ser aqui na Escola de Samba Aliança, onde a gente vai estar trabalhando com jazz na parte da manhã e street dance na parte da tarde. Todas as aulas serão de 1 hora e 15 minutos, que vão constar no certificado. Os certificados poderão ser usados em alguns cursos acadêmicos, né, com aqueles objetivos de cargo horário que eles podem estar tirando já.